Novo HB20 Sense 1.0 Turbo Automático para PCD, foi lançado pela Hyundai, com preço com todas as isenções e olha só, vim aqui para dar uma ideia para você do que esse carro vai te oferecer, você já está vendo com essas rodas aqui bonitas, é interessante. Vou contar para você tudo, se você está interessado, quer saber mais, fica aqui depois da vinheta. E para você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil, atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro, com esse escritório fantástico ali na Lapa em São Paulo, você tem tudo o que você precisa, isenção de PVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova, você está vendo no showroom que tem carro para test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem para eles. A Advocacia PCD é um escritório que luta pelos direitos da pessoa com deficiência, com grande experiência na luta e defesa dos seus direitos, como isenção de IPVA para carros que perderam o direito ou carros acima do teto estabelecido, isenção de IPI ou isenção de CMS com possibilidade de venda antes do prazo e também alvará de compra e venda de veículos no caso de PCDs menores de idade. Então não perca tempo, procure a Advocacia PCD, tem na tela os dois telefones, você pode ligar ou mandar mensagem que eles podem te ajudar a ter de volta o seu benefício. E olha só que bonito, né? Esse novo HB20 aqui está muito bonito e vou falar para você, questão pessoal, em opinião de roda, a Hyundai tem as rodas mais criativas e bonitas do mercado, hein? Pode ter ponto positivo e ponto negativo na questão de design, mas roda da Hyundai é bonita essas rodas aqui. Vamos lá. Eu estou na Hyundai André, está aqui na cidade americana, prontinho de casa. Subi aqui, 200 metros, está em casa. E eu vim aqui porque eu queria conhecer o HB20 na versão Sense, o falado, né? Baixou 99 mil todas as isenções, a Hyundai lançou para atender o público PCD. Cheguei aqui na concessionária, infelizmente, tinha que tirar essa placa daqui, ó. Não tem, por que não tem? Porque esse carro, só por encomenda, tem uma alta demanda para quem é PCD. Mas eu tenho aqui a versão que dá base para ele. A versão Comfort é a base da versão Sense, tirando alguns itens que eu vou mostrar para você. Então vamos começar por fora, porque por fora, pelo que eu estou sabendo, é isso aqui mesmo. Não vai mudar muita coisa, não. É essa versão aqui. Tem a roda de liga leve, que a gente já vê aqui, como eu disse, né? As rodas mais bonitas do mercado nacional são as rodas da Hyundai. Freio disco na dianteira, tambor na traseira. Você já está vendo aqui que é bem interessante. Maçaneta e retrovisor na cor do carro. Tem aqui o repetidor de seta pela lateral. Pela frente, bom, você está vendo aqui que é a versão Comfort, ó. Farolzinho convencional halógeno, seta aqui embaixo, DRL lá dentro. Carro com uma frente bonita, ficou bem mais agradável, né? O Ressertone, você tem que trocar aquele design com cara de bagre que tinha, que estava feio. E esse daqui está bem mais bonito, os vincos no capu. E se a gente passa fazendo 360, olha, esse daqui eu não sei se a versão Sense vem, viu? Que é a antena do tipo Shark. Aqui nós estamos com uma antena Shark. Talvez a Sense venha com anteninha, não sei. Mas a traseira tem aqui a parte preta para combinar, né? Com o Shark ali em cima. Parte preta aqui embaixo, repetidor aqui, a seta aqui embaixo. A luz não atravessa para o outro lado. Mas tem um design agradável, até combina com o design do carro. Repetidor de luz de freio, limpador e desembaçador traseiro. Pelo porta-malas, abertura elétrica, se eu não me engano, são 300 litros de capacidade. Porta-malas também todo revestido em carpete e plástico. A gente tem aqui a TGDI, informando que é a versão turbo desse carro aqui. Dá um 360, eu acho bacana isso aqui desse carro, fica bonito. Sabe qual a primeira vez que eu reparei? Foi no Agile. O Chevrolet Agile tinha esse desenhozinho que ligava a lanterna, olha lá, ao vidro traseiro, ao vidro lateral traseiro. Então, é bem interessante. Motorização, é 1.0 turbo 3 cilindros, o turbo GDI da Hyundai. Motor já conhecido, um dos turbos mais antigos hoje do mercado, 3 cilindros, tá? Esse daqui rende 120 cavalos de potência e 17,5 kg de torque. A versão Sense, talhado ao câmbio automático de 6 velocidades. É um motor até confiável nessa geração de 3 cilindros. Se você for ouvir opiniões, é a que menos tem opinião negativa, são os motores 3 cilindros da Hyundai. Não tem manta acústica, não tem manta térmica, provavelmente a versão Sense também não terá. Passando aqui já direto para acabamento. Olha só, a Hyundai vai entregar o carro com vidro elétrico nas quatro portas. A Volkswagen lançou a versão do Polo também Sense, mas o Polo não tem vidro elétrico nas lanternas traseiras. Bancos confortáveis, cinto de 3 pontos, ajuste aqui do encosto de cabeça. É isso aí, alça de teto, iluminação. Detalhes assim que pode ser que mude na versão Sense, viu? Ah, não vem com alça de teto e tal. Alguma coisa assim. Pela porta aqui. É todo plástico, mas um plástico com acabamento bom, né? Não é ruim não, é o acabamento. O acabamento da Hyundai é bom, né gente? Vocês sabem disso daí. Não tem nada muito ruim. Os bancos confortáveis. Nessa parte aqui, que é a parte do motorista, é onde nós vamos encontrar a maior mudança. Por quê? Ele não virar com a multimídia, ele virar com o rádio. O rádiozinho que vem aqui com o Bluetooth, tá? Então, infelizmente, o Hyundai não vem com a multimídia, o HB20 Sense. Câmbio também, esse daqui é um manual, tá? Ele vem com automático de seis marchas. Vai ter uma mudançazinha aqui na saída USB também, parece que não vem a tipo C. Mas vem ar-condicionado, vem o volante multifuncional, porque vai conversar ali com o rádio com o Bluetooth. O painel ali também, bacaninha. Tem um painel com fácil grafismo, né? Comutador de bordo grandão. Controle de tração e estabilidade. Seis airbags. É isso aqui, gente. Ajuste de altura de cinto de seguranças. Vou virar pra mim aqui pra gente bater um papo. Carro com todas as isenções abaixo de 100 mil reais? É isso. Dentre os carros disponíveis, tirando o fato da multimídia, né? Que a multimídia realmente é um ponto que não vem. Mas vem com uma roda de liga leve maravilhosa. Às vezes você compra o carro e um dos dois você tem que pôr. Ah, eu vou comprar sem roda, eu vou gastar 2, 3 mil com a roda. Gaste com a multimídia. Pelo menos daí você escolhe uma multimídia já com espelhamento sem fio. Tem muita multimídia no mercado que você consegue instalar no seu carro, que é milhares de vezes melhor do que as originais. Então dá a possibilidade de você escolher a multimídia. Olha, é bom pro PCD? Sim, é bom porque tem opção. Ah, eu sei que você vai falar, mas tá tudo muito caro. Tá, tá tudo muito caro. Por que falar de preço, né? Assim ó, preço eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu não vou falar do preço com todas as isenções. Na descrição vai estar escrito, então você pode ler ali. Por que você vai fazer isso, Nelson? Porque depois às vezes eu quero utilizar esse vídeo aqui durante a semana e tal. Mudou o preço do carro, eu não posso utilizar porque eu falei o preço do carro no vídeo. E às vezes eu fico doente também, pego uma gripe e tal. Preciso repostar o vídeo aí e daí não dá pra me utilizar. Então é uma economia também do meu tempo ali quando eu tô meio ruimzão. Espero ter ajudado. Esse daqui é o... Urmão Gêmeo. Urmão Gêmeo um pouquinho mais bonito do HB20 Sense com todas as isenções. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto. Tchau.